Climão entre Paola Oliveira e Tiago Leifert pode agitar super dança. Paola Oliveira é uma das participantes da super dança dos famosos, da Globo, e arrasou dançando funk e passo doble em sua apresentação na semana retrasada. Porém, em entrevista ao jornal O Globo, ela criticou os comentários feitos por Tiago Leifert e André Marques. Quer receber esse tipo de notícia todos os dias? Então se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos mil inscritos e ative o sininho para receber nossas notificações. Fiquei surpresa com a proporção que tomou a minha apresentação de funk. André Marques e Tiago Leifert fizeram comentários que não foram legais, do tipo, fiquei com calor, e que dança foi essa disse. Entretanto, ela ficou feliz com o fato de pode extravasar em sua apresentação, ganhando elogios das mulheres que estavam no júri, como Fabiana Carla, que disse que sua raba era maravilhosa. Para mim, o que prevaleceu foram as observações das meninas ali presentes. A Fabiana Carla, por exemplo, chamou minha raba de maravilhosa, nas palavras dela. É um momento de liberdade poder usar meu corpo para dançar funk e rebolar. Logo eu que por tanto tempo fui guardada na gaveta da mocinha da novela. Por conta do que ainda precisa ser transformado, a gente não pode deixar de exaltar uma construção bacana que existiu ali. O empoderamento feminino disse. Paola Oliveira, que foi campeã da Dança dos Famosos em 2009, ainda contou que a experiência atual está totalmente diferente para ela. Na primeira, ela estava apavorada, enquanto agora consegue se divertir dançando. Quando participei do Dança dos Famosos pela primeira vez, em 2009, estava apavorada, morria de medo de cair ao vivo em pleno Domingão. Tinha entrado na TV há pouco tempo, em 2005. Agora, no Super Dança dos Famosos, fico mais tranquila porque consigo me divertir um pouco. Como boa Ariana Caxias que sou, treino muito, mas me cobro menos. Mas não é fácil. Passaram-se 13 anos. É muita articulação para botar em ordem, fico toda dolorida depois que a adrenalina passa, finalizou. Resta saber como será este reencontro entre Thiago Leifert e Paola Oliveira. Conhecendo os dois, que evitam polêmicas desnecessárias, tudo deve passar batido, mas é aguardar para ver. O que você achou da comentário do Thiago Leifert, André Marques e Paola Oliveira? Acha que vai ter polêmica? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Quer receber notícias diárias como esta? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e assista o nosso próximo vídeo. Até mais!